Música Terminou agora há pouco no plenário do Superior Tribunal de Justiça cerimônia de lançamento do 12º Prêmio Inovare O repórter Caio Bacutazara acompanhou o evento e traz ao vivo mais informações Caio, boa tarde Oi William, boa tarde pra você Várias autoridades participaram do evento que foi aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro Francisco Falcão O ministro começou falando sobre a importância de buscar soluções soluções criativas no sentido de ajudar nos trabalhos do dia a dia e que também podem ser reconhecidas pela população em todo o país Esta edição do prêmio veio com uma novidade, William para os participantes, além das categorias Tribunal, Justiça, Ministério Público Defensoria Pública, Advocacia e também prêmio especial que foram contempladas em edições anteriores veio também agora a Justiça e Cidadania que foi criada agora recente As práticas inscritas na categoria especial deverão tratar da redução das atividades do Judiciário e do Poder Público e as demais, no caso, elas têm tema livres, William Só lembrando que o regulamento do site o regulamento deste ano, do prêmio, está no site www.premioinovare.com.br e as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de bairro Com você, William Certo, Caio, obrigado Obrigado www.premioinovare.com.br